Hoje, para quem não sabe, a gente está formando uma categoria de base do nosso time. E daí a gente tem alguns olheiros que nos ajudam a encontrar atletas que possam brilhar no futuro. Tem o Eric, nosso primeiro contratado, e hoje eu estou com o Davi aqui. Eu quero que o Rudi dê uma olhada e diga a opinião dele. Se tudo der certo, ele estiver sem patrocínio, vamos fazer uma proposta para ele, para ele ser o segundo contratado do nosso time de base para representar a Darkens. O Eric, categoria integral, e o Davi, categoria Darkens, se ele topar. Já conhece o futebol, né? Eu comentei uma foto dele agora, vi a Cime Estrói, pela foto, pela foto. Os caras me levaram ele no stand de ontem para dar uma olhada. Eu já tinha visto alguma postagem falando dele, e daí o Hélio falou, meu, tem um menino aqui, preciso que você veja. Eu falei, não, só um menino, não, esse menino você precisa vir agora. A gente desceu lá, e o Felipe deu uma olhada, eu quero a sua opinião. Sua opinião. Ó, o Rudi Boy, ele acabou de vir de Dubai, então a regra está alta, hein? A regra do Rudi Boy, ela é alta. É alta. É dessa que eu quero. Se tiver ruim, eu vou fazer ela subir. Se tiver ruim, eu vou fazer ela subir. E aí, eu vou fazer ela subir. A gente vai subir. Leia o Fáil cowper o segundo. Eu vou fazer ela subir. Vamos. Tá? Tá assim. Eu vou fazer ela subir. E aí, eu vou fazer ela subir. Caraca, irmão, estamos com o potencial assim, tem certos detalhes, antes de falar o donário, está um olheiro e o olheiro, irmão, ele tem uns promenores, quem segue o bodybuilder, quem conhece o bodybuilder, as inserções do glúteo com o posterior, Rony Kuhlman, o detalhe das costas, da grossura, claro, ainda é um diamante a ser lapidado, mas o detalhamento, quanto tempo de treino você tem? Para o fisiculturismo, um ano e meio. Quantos anos você treina? Eu treinava atletismo e fazia LPO, desde os 13, desde os 13 anos de idade. Fisiculturismo mesmo, isso ainda é um treino de... Um ano, um ano, fisiculturismo. Absurdo, é sim, absurdo genético. É um diamante, precisa de uns detalhes a ser lapidado, como todo mundo, mas não, me impressionou a densidade muscular, o redondamento muscular, os detalhes que ele já traz para quem só está há pouco tempo, as inserções do glúteo para o posterior, Rony Kuhlman, eu só vi outro cara assim, que agora chegou, que é o Andrew Jack, você não vê outro com as mesmas inserções, não vê outro no meio, ele já tem isso em pouco tempo de treino, e, mano, é um diamante a ser lapidado. Como qualquer atleta, vai ter que evoluir, mas olha os passos que está aqui, onde ele pode evoluir. Então, não sei qual é a sua opção, você fala aí, mas me impressionou demais. Você acha que merece uma oportunidade? Eu acho que a galera devia decidir também, juntamente, porque você está a montar time de base, mas a mim, pessoalmente, me impressionou demais. É isso. Então... E aí? A gente queria... Vamos deixar na mão da galera? Eu acredito que era uma boa opção, como você está a montar time de base. É isso. A gente vai deixar na mão da galera. Fechou. Galera, instruir aí nos comentários. A gente quer te dar uma oportunidade, trazer você para o time Darkness, trazer você aqui para São Paulo, para você poder treinar aqui na estrutura, ter um bom treinador, uma boa pessoa acompanhando você no treino, te dar um salário, te dar suplementação, e que você consiga viver disso. Topa? 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 Topa. Então, o pessoal decide. Ajuda aí, galera. O pessoal decide. Aqui, para mim, dá uma palhada do Ducuti, de novo. O pessoal, eu acho que é bizarro. Mais um duplo bíceps de... Oito pecs. Nossa, igual essa aula, né? Fude, eu acho que eu não vou deixar a galera decidir, não, cara. Acho que seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tem, tem as boas. É verdade, meu. Não vou deixar, não. É verdade, meu. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É verdade. É verdade. Vamos lá. Você era o meu. Seja bem-vindo. Tá, agora no time mais pesado do Brasil. Seja bem-vindo ao time mais pesado do Brasil. Quero colocar você no topo. Seja bem-vindo ao time mais pesado do Brasil. Nossa, vai sempre ver. Tenho certeza que não. Tenho certeza. Qual o recado que você dá para a galera aí diante dessa oportunidade que você está recebendo? Cara, só agradeço a Deus. Agradeço a oportunidade aí. Só quero mostrar com trabalho. Palavras não valem de nada. É isso aí. Valeu. Porra. É isso? Brancimento, irmão. Brancimento, ó. Brancimento, irmão. Tipo assim, eu vou voltar para Jabaticabau. E eu estava numa situação que... Eu estou sem dinheiro para aluguel. E eu fazer a mudança e não tinha nem pau de dinheiro, cara. Eu falei, meu, vou ter que enraiscar tudo isso aí agora. Então, tipo... Nossa, brigadão, meu irmão. Ficou hoje mesmo, eu vou voltar para Jabaticabau. Fazer a mudança, tirar as coisas da minha casa, da casa onde eu estou lá. Porque não tinha pra onde ir, entendeu? Eu só sei que eu vou fazer uma oração, velho. Porque, porra, é só Deus na minha vida. Eu lembro para acontecer isso. É, oficializar o patrimônio. Exato. Ó. Ah, que bonito. Nossa, agora eu me sinto um atleta, tá ligado? Atleta, 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 ó. Poxa, velho. Ah, chama. Chama. Não descanse. Cheguei, irmão. Putz, velho. That was pela家. Até aman. Um beaugente.